O que queres que te faça? Perguntou Jesus O cego respondeu, Senhor eu quero ver Em meio a multidão, Ele não desistiu Clamou em alta voz e o Senhor ouviu O que queres que te faça? Pergunta ao Senhor Responde a Ele agora, onde é a tua dor? O que queres que te faça? Jesus está a perguntar Responde a Ele agora, Ele quer te ajudar O que queres que te faça? Jesus está aqui Com os braços bem abertos e pronto pra te ouvir O que queres que te faça? Ele quer saber Pois todos os seus problemas podem resolver O que queres que te faça? Pergunta ao Senhor Responde a Ele agora, onde é a tua dor? O que queres que te faça? Jesus está a perguntar Responde a Ele agora, Ele quer te ajudar Responde a Ele agora, Ele quer te ajudar Responde a Ele agora, Ele quer te ajudar Se acorde pra dar glória Se acorde pra dar glória O crente quando ora de joelhos a Jesus Ele recebe vitória Se levante pra marchar Você não pode parar Tua noite foi de choro Mas amanheceu o dia e Deus mandou sua vitória Assim como Abraão ofereceu seu sacrifício E Deus lhe respondeu Você terá resposta em sua oração Um anjo recolheu No monte Moriá Abraão disse a Isaac O Senhor proverá Uma voz pra louco o céu Disse não toque no rapaz Pois o cordeiro aí está Se acorde pra dar glória Se acorde pra dar glória O crente quando ora de joelhos a Jesus Ele recebe vitória Se levante pra marchar Você não pode parar Sua noite foi de choro Mas amanheceu o dia e Deus mandou sua vitória Assim como Abraão ofereceu seu sacrifício E Deus lhe respondeu Você terá resposta em sua oração Você terá resposta em sua oração Um anjo recolheu No monte Moriá Abraão disse a Isaac O Senhor proverá Uma voz pra louco o céu Disse não toque no rapaz Pois o cordeiro aí está Se acorde pra dar glória Se acorde pra dar glória O crente quando ora de joelhos a Jesus Ele recebe vitória Se levante pra marchar Você não pode parar Sua noite foi de choro Mas amanheceu o dia e Deus mandou sua vitória Sua noite foi de choro Mas amanheceu o dia e Deus mandou sua vitória Sua noite foi de choro Mas amanheceu o dia e Deus mandou sua vitória Sua noite foi de choro Mas amanheceu o dia e Deus mandou sua vitória O som que toca o seu coração toca aqui Rádio Pão da Vida Muito bem amados queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Abençoe a sua família Que Deus abençoe as nossas ovelhinhas Em todas as partes da terra Décimo segundo dia da nossa campanha Vamos estar glorificando o vale da bênção Vamos estar glorificando a Deus Com a nossa fé Com as nossas orações Com os jejuns Vamos estar fazendo aquilo que Deus mais ama Que é exatamente fazer a vontade dele Quando nós fazemos a vontade de Deus Deus faz a nossa vontade Isso é claro É a mais plena e absoluta certeza E nós hoje nesse décimo segundo dia da campanha Vamos falar exatamente sobre aquilo que não agrada a Deus Retroceder, duvidar, desistir, sair da campanha Muitas pessoas, muitos irmãos Eles entram na campanha entusiasmados Poxa, essa campanha vai ser a campanha Vou fazer essa campanha até o final E de repente Deixa as margens do caminho Isso que desejou fazer e não está fazendo A dúvida Ela faz parte da vida de todos nós Porque a vida está cheia de incertezas Mas apesar de todas as circunstâncias Devemos ter fé em nosso Deus E nunca duvidar do amor dele por nós E do poder dele para resolver todas as situações Por muitas vezes a dúvida tem causado medo E o medo pode paralisar a nossa fé E nos deixar triste Por isso a dúvida é uma inimiga Que nos impede de acreditar nas promessas de Deus De viver aquilo que Deus tem para nós É por isso que a Bíblia diz Que sem fé é impossível agradar a Deus Porque temos que crer e não duvidar Que Ele é poderoso e fiel para realizar O impossível em nossas vidas No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 1 Jesus disse Não se turbe o vosso coração Não preocupe o seu coração Crê em Deus, crê também em mim E esse crê em Deus, crê em mim É Jesus dizendo Nós temos o poder para resolver a sua situação Para resolver aquilo que você está enfrentando Irmãos É claro que nós temos na Bíblia Muitas pessoas da Bíblia Homens de Deus Que tiveram uma certa dúvida Mas essas pessoas pediram a Jesus Para aumentar a fé delas Pediram a Deus para aumentar a fé Porque a fé Segundo Romanos Segundo Hebreus 11, 1 É a certeza daquilo que esperamos É a prova de coisas que não vemos Isso é fé Eu não estou vendo Mas estou crendo Lá em Judas Na epístola de Judas E esse Judas aqui Que não é o Judas Iscariotes Que traiu Jesus Esse Judas aqui É o irmão de Jesus Cristo Filho de Maria e de José A epístola de Judas Só tem um capítulo Que é o primeiro E no versículo 22 diz Tenham compaixão Daqueles que duvidam Não é porque o irmão Tem pouca fé Que nós vamos censurá-lo Que nós vamos apedrejá-lo Nada disso Nós temos que ter compaixão Daqueles que tem pouca fé Compaixão é ter piedade A gente costuma dizer assim Eu tive tanta pena de fulano Não é? Pronto, isso é compaixão Eu tive tanta dó De fulano, de fulano Eu tive tanta dó De uma pessoa assim Que eu vi na rua e tal Essa compaixão Ela é Agradável aos olhos de Deus Olha só A palavra de Deus Vai dizer em Tiago No capítulo 1 Tiago também Irmão de Jesus Filho de Maria e de José Porque na Bíblia Sagrada Irmãos Tem duas Um livro e uma carta Escrita por dois irmãos de Jesus Um é Tiago E o outro é Judas E as pessoas às vezes Escutam falar Judas E pensam que é Judas O discípulo que traiu Jesus Não O Judas que escreveu A epístola de Judas Porque é uma carta De um capítulo só É o irmão de Jesus E Tiago Que escreveu O livro de Tiago Que está lá no finalzinho Lá depois de Hebreus Esse Tiago É irmão de Jesus Não é o Tiago Que aparece na Bíblia No começo do ministério De Jesus Cristo Que era irmão De João O apóstolo do amor Tiago e João Eram filhos De Zebedeu E foram eles dois Que a mãe deles Pedira a Jesus Que colocasse um Do lado direito Ou do lado esquerdo No trono de Jesus Pensando que Jesus Seria rei de Israel Então Esse Tiago Também não é o Tiago Lá Da carta Do livro De Tiago O Tiago do livro É o irmão de Jesus Nem Judas Que escreveu Essa carta de Judas Nem Tiago Irmãos de Jesus Acreditavam nele Está no capítulo 7 Do evangelho de João Quando a palavra diz E seus irmãos Não criam nele Quer dizer Não tinham fé Que Jesus Fosse Realmente O filho de Deus E eu tenho pregado Sobre isso Irmãos Para mostrar Para os irmãos Que Maria Mãe de Jesus Ela teve muita dificuldade Por causa da dúvida Por isso que hoje Nós estamos falando De dúvida Por causa da dúvida De quem? Da dúvida Dos irmãos De Jesus Depois que Maria Teve Jesus Ela teve mais Sete filhos Cinco homens E duas mulheres Você veja Que a palavra de Deus Diz que Os discípulos Chegaram e falaram Jesus Está aí fora Tua mãe Teus irmãos E tuas irmãs Né? E às vezes A igreja católica Tenta justificar isso Dizendo que eram Filhos que José Tinha Com a primeira mulher Dele Não, não eram Eram filhos de José E de Maria Por isso que A Maria Como a igreja diz A Virgem Maria Maria foi virgem Até ter Jesus Homem nenhum Tocou nela Como ela mesmo Diz Como eu vou ser mãe Se homem nenhum Me tocou Aí foi que O anjo Gabriel Diz Não O Espírito Santo Descerá sobre vós E conceberás A criança Então Maria Teve o filho De Deus Jesus Agora depois Do nascimento De Jesus Maria teve filhos Com José Até porque irmãos Analisando O Deus da família O Deus que disse Crescei e multiplicai O Deus que disse Goza tua vida Na tua mocidade Com a mulher Do teu concerto Deus ia Proibir José De tocar em Maria De desfrutar Com Maria Da felicidade Que um casal Tem se relacionar Intimamente De ter filhos De gerar filhos Claro que não Então essa Virgem Maria Para sempre virgem Não Isso não existe A Bíblia Mostra totalmente O contrário Isso foi um Ensinamento errado Da igreja católica E hoje ele já admite Que realmente foi um erro Da época Que foi ensinado isso Como outras coisas Também que a Bíblia tem Que foi ensinada E não tem nada a ver Com a realidade E isso não é bom Porque as pessoas Aprendem de forma errada A Bíblia tem que ser ensinada Como ela é Com toda transparência Com toda clareza Com que a Bíblia Foi escrita Porque Deus Deus não deixou dúvida nenhuma Para os seus filhos e filhas Muito bem Vamos seguindo aqui Com o 12º dia Da nossa campanha No Vale da Benção Trazendo a palavra de Deus Para trazer paz E sossego Às nossas almas Às nossos corações E eu quero aqui Alimentar a igreja Com essa palavra Poderosa do Senhor Porque a palavra de Deus Ela diz assim Mateus capítulo 14 Versículo 31 Imediatamente Jesus Estendeu a mão E o segurou E disse Homem de pequena fé Por que você duvidou? Pedro Junto com os outros discípulos Eles estavam no barco E Jesus Viu caminhando Sobre as águas E quando Jesus Vinha caminhando Sobre as águas Como era noite Eles viram aquela imagem Jesus vestido Os vestidos de Jesus Porque Os homens da época Vestiam roupas longas Eles acharam Que era um fantasma E a própria Bíblia Diz que houve Essa expressão É um fantasma Eles tiveram medo E Jesus disse Calma Sou eu Aí eles conheceram A voz dele E ficaram Maravilhados De vê-lo Caminhando sobre as águas E Pedro Diz Senhor Se és tu Olha a dúvida Está vendo? Pedro Se és tu Que está vindo Sobre as águas Me manda ir ter contigo Ele estava dizendo Me manda ir ao teu encontro E Jesus disse Venha E Pedro Desce do barco E vai caminhando Sobre as águas Ao encontro de Jesus Mas a Bíblia diz Que Pedro Vendo a turbulência Das águas Porque O mar da Galiléia Na verdade É um rio Tem esse nome Mar Porque ele é grande O mar de Tiberiades Da Galiléia Tudo é o mesmo Ele tem uma extensão De 19 quilômetros 19 quilômetros Com muitos Metros de largura É enorme Você perde a vista De olhar Então Eles chamam de mar Porque você olha assim Pensa que é um mar Mas não é um mar Mas como sopra Muitos ventos Entre as montanhas Se levanta Ventania lá Como foi naquele caso Do barco Que Jesus aqui É teu vento E a tempestade Naquela outra passagem Bíblica E aqui Pedro Caminhando sobre as águas Indo em direção a Jesus Olhando para Jesus Ele estava caminhando Sobre as águas Mas chegou um momento Que Pedro Olhou para baixo E viu as ondas Do mar Da Galiléia E submergiu Desceu E quando ele desceu Pedro fez O que nós chamamos Da Da oração A oração mais curta O pedido de socorro Mais rápido Ele gritou Senhor socorre-me E olha que Pedro Era pescador profissional Mas ele estava apavorado E isso nos diz Que quando nós duvidamos E não entendemos O que está acontecendo A gente perde até Os braços Para nadar Pedro duvidou Quando disse És tu E duvidou Quando caminhava Sobre as águas Duas dúvidas Aí a resposta De Jesus Para ele Foi pegou Na mão dele Imediatamente Mateus 14 31 Imediatamente Quer dizer Com pressa Jesus estendeu A mão E o segurou E disse Homem de pequena fé Por que você duvidou? O que era que Jesus Estava dizendo a Pedro? Pedro Eu não mandei você vir Venha Por que você duvidou Pedro? Esse era o recado De Jesus Naquele momento Para Pedro Por que você duvidou Pedro? É lindo isso, né? É lindo Então Pedro Naquele momento Pedro foi ao encontro De Jesus Naufragou Jesus Colocou ele de pé E os dois voltaram Andando para o barco E os discípulos Ficaram maravilhados, né? Ficaram maravilhados Com aquilo Que estava acontecendo ali Porque Eles todos Estavam pensando Que Pedro ia Submergir Ia naufragar Realmente aconteceu Mas só que Jesus O socorreu Isso também traz A minha e a sua vida Que mesmo Mesmo quando nós duvidamos Olha só Como isso é forte Mesmo quando nós duvidamos A mão do Senhor Está estendida Para nos socorrer Para nos amparar Para dizer Estou aqui Não temas Olha como é forte isso Então o que nós temos Que fazer É não duvidar Daquilo que Deus tem Para a minha E para a sua vida Não é bonito isso? Então hoje Nós estamos falando De duvidar Para que a gente Não duvide Porque O apóstolo Tiago Ele diz também No seu livro Que Os que duvidam São semelhantes A uma folha seca Que é atirada De um lado Para o outro Ainda diz assim Não pense que receberão Alguma coisa de Deus Mas porque essa palavra É tão dura Quer ver? Deixa eu ver aqui Tiago primeiro Essa palavra é muito dura Dita por Tiago Porque ele diz Não pense que receberão Alguma coisa Aqueles que duvidam E é uma palavra Muito dura Porque a gente Fica Quando a Bíblia Diz algo Né? A gente fica pensando Meu Deus Olha Tiago capítulo 1 Versículo 6 Primeiro no versículo 5 Ele diz Se algum de vós Tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos Dá liberalmente E não o lance em rosto E ser-lhe a dada Peça porém com fé Não duvidando Porque o que duvida É semelhante A onda do mar Que é levada pelo vento E lançada De uma para outra parte Não pense tal homem Que receberá Do Senhor Alguma coisa Versículo 7 Capítulo 1 Versículo 7 Então A palavra de Deus Está dizendo assim Que Aquele que duvida Não vai receber de Deus A bênção E isso é grave Porque a palavra Também diz Que Jesus Em Nazaré Na sua terra A palavra diz Que ele operou Poucos milagres Poxa vida O que isso quer dizer? Se foram poucos milagres Então os poucos Que receberam Foram os poucos Que creram Não é verdade? É Os poucos Que receberam Foram os poucos Que creram E isso é uma palavra Muito forte Para os nossos corações Então eu tenho Então eu tenho que Aguçar a minha fé Eu tenho que crer Eu estou numa campanha Essa campanha Está dizendo que É no vale da bênção Mas a Bíblia também Me fala Dos vales Que se transformaram Em bênção Vales que foram De guerra Como o vale de Ajalon Como o vale do gigante O vale do carvalho Onde Davi Derrotou Golias O gigante Filisteu Então muitos irmãos Que estão conosco Nessa campanha Eles estão passando Por um processo De muita luta Eu sei disso Então eu vou acreditar Que o nosso Deus O Deus Do impossível Vai transformar Este vale Que nós estamos Passando por ele Seja ele qual for Poxa É o vale De uma enfermidade É o vale De uma doença É o vale Das contas Atrasadas É o vale Do desemprego É o vale Da desarmonia É o vale Do casamento Abalado É o vale Dos filhos Afastados De Deus Alguns Nos vícios Do pecado É o vale Mas eu vou acreditar Que eu estou Nesta campanha E Deus vai Transformá-la No vale Da bênção Aí onde está O segredo Eu acreditar Você acreditar Manter a fé De que o Senhor Chegará com providências E abençoará As nossas vidas Isso é importante demais Aí o que é que eu faço Se eu tenho Eu tenho pouca fé Você vai dizer Não, mas a minha fé É tão pequena Como é que eu faço Então Se eu tenho pouca fé A palavra de Deus Vai nos dizer É que houve um homem Na Bíblia Que pediu a Deus Para Deus Ajuda ele A vencer A incredulidade dele Está em Marcos Capítulo 9 Versículo 24 Imediatamente O pai do menino Exclamou Creio Ajuda-me A vencer A minha incredulidade Vamos ver aqui Marcos 9 Essa palavra É uma palavra forte Porque às vezes Nós precisamos Pedir a Deus Fé Porque a nossa fé Ela é abalada Por muitas coisas Inclusive Pelas situações Difíceis da vida Existem situações Que a gente É Marcos o que? Marcos 9 Existem situações Da vida Que a nossa fé Ela se torna pequena Mesmo Mesmo sem a gente Querer Olha o que diz aqui Essa Essa aqui Fala do jovem lunático Também está em Mateus 17 E em Lucas Capítulo 9 Mateus 17 De 14 a 21 E Lucas de 9 Capítulo 9 Versículo de 37 A 45 A palavra diz assim Em Marcos 9 A partir do versículo 14 E quando se aproximou Dos discípulos Viu ao redor deles Grande multidão E alguns escribas Que disputavam com eles E logo toda a multidão Vendo ficou espantada E correndo para ele O saudaram Correndo para Jesus Cumprimentaram E perguntou aos esquibras Que é que discutis com eles E um da multidão Respondendo Diz Mestre Trouxe-me Lhe trouxe o meu filho Que tem um espírito mudo O menino era mudo E este Onde quer que o apanha Despedaça-o E ele espuma E range os dentes E vai secando-se E eu disse Aos seus discípulos Que eu expulsasse E eles não puderam Fazer isso E ele Jesus respondeu Ó geração Incrédula Até quando Estarei convosco Até quando Vos Sofrerei ainda Trazei-o aqui Trouxeram-lhes E quando ele o viu Logo o espírito O agitou-se Com violência Quando o espírito ruim Viu Começou a bater Com o menino E caindo Endemoniado Por terra Revolvia-se Espumando E perguntou Ao pai dele Quanto tempo Há que isso Sucede a ele E ele disse Desde a sua infância E muitas vezes O tem lançado No fogo Na água Para o destruir Mas se tu podes Fazer alguma coisa Tem compaixão de nós E nos ajuda E Jesus disse Se tu podes crer Tudo é possível Que crer Olha aí a palavra de Jesus Se você crer É possível E logo o pai do menino Clamando com lágrimas Disse Eu creio Senhor Ajuda a minha incredulidade Em outras versões Me ajuda E me dá mais fé E Jesus Vendo que a multidão Concorria Repreendeu o espírito imundo Dizendo-lhe Espírito mudo E surdo Eu te ordeno Sai dele E não entres mais E ele Clamando E agitando-se Com violência Saiu E ficou o menino Como morto De tal maneira Que muitos diziam Que ele estava morto Dizendo Ele matou o menino Mas Jesus Tomando-o pela mão O ergueu E ele se levantou E quando entrou em casa Os discípulos Lhe perguntaram Por que Não podemos Nós expulsar Aquele demônio E disse Jesus Esta casta De demônio Só pode sair Com jejum E oração Ou seja O crente Que jejum E que ora Há poder nele Poder dele O poder que há nele É o poder de Deus Mas por que Que o poder de Deus Ele Ele opera Na vida do crente Que jejum E que ora É porque O jejum E a oração Nos santifica Mais ainda Quando nós Jejuamos Nós mortificamos A carne Nós matamos A carne E damos evasão Ao espírito Então a nossa Espiritualidade Ela fica Mais forte Quando nós Jejuamos Isso é claro Então nós Precisamos Realmente Numa campanha Como essa Jejuar Agora o jejum Não pode ser Um jejum Feito de qualquer Maneira Porque tem Pessoas Que tem Problemas De saúde Pessoas Diabéticas Pessoas Com Deficiência De vitaminas De cálcio Nos ossos Que querem Jejuar Seis horas Oito horas Dez horas Até doze horas Por dia E não pode Fazer isso Porque se torna Um sacrifício De tolo É verdade Irmão Se torna um sacrifício De tolo Então nós Precisamos Jejuar Dentro de uma Realidade Poxa Você é diabético? Sou Então você não pode Segundo a medicina Você tem que comer A cada três horas Então faça um jejum De três horas Faça um jejum Você jejuando E orando Faça As pessoas Que podem Faça um jejum Para beber Só líquido Porque Eu quero fazer Uma pregação Só sobre jejum Em campanha E nós vamos Fazer essa oração Amanhã A oração Mas no décimo terceiro dia Nós vamos falar Sobre Verdadeiramente Qual é o jejum Que agrada a Deus Qual é o jejum Que eu posso fazer Que Deus vai ficar Satisfeito Nós vamos ver Isso amanhã Na palavra Eu já ensinei Isso muitas vezes Eu faço Eu faço sempre Esse jejum É um jejum Muito forte E é um jejum Que ele já tem A benção dele Já implícita Já dentro dele Tem essa benção De Deus Tá bom? Então preste atenção Vamos agora Orar Para nós Entregarmos a Deus Esse dia da campanha Vamos dizer Santo Pai Eterno Deus Senhor nós glorificamos O teu nome E agradecemos Pai Agradecemos Paizinho querido Pela tua bondade Que é infinita Pelo teu amor Pelos ensinamentos Da tua palavra santa Nós louvamos O teu nome E agradecemos Porque a tua bondade Tem estado Sobre nossas vidas Obrigado Senhor Obrigado Pela tua potentosa mão Que tenha nos sustentado E nós pedimos A tua benção Deus Para a vida De cada um Dos irmãos e irmãs Que estão conosco Nesta campanha Que não falte Senhor A tua provisão A tua providência A tua presença Abençoa todos Que estão conosco Em nome de Jesus Cristo E nós agradecemos Por tudo Amém Muito bem Amados queridos Quero agradecer Continue conosco Não deixe de acompanhar Os ensinamentos bíblicos Desses dias Que nós estamos Em Em gramado Fique assistindo Nós vamos fazer Sempre assim Olha Trinta minutos Trinta e poucos minutos Para não demorar muito Para não tomar muito tempo Dos irmãos É só um ensinamento bíblico A cada dia Conhecer as escrituras E o poder de Deus Então aqui vocês estão Conhecendo as escrituras E quando vocês conhecem As escrituras Conhece o poder de Deus Que será manifestado Na vida de cada um De nós Com benção Os milagres E maravilhas Amém Muito obrigado Deus abençoe Deus abençoe a sua vida Hoje e sempre Fique na paz Do Senhor Inscreva-se aqui No canal Você que visita o canal Nos ajude A crescer esse canal Recomende a outras pessoas Leve para outras pessoas O recado Que esse canal Um canal de bênção Que ensina a Bíblia Um canal Que ensina O verdadeiro evangelho Faça isso E Deus abençoe A sua vida Muito obrigado Fique na paz Conhecendo